Fala comigo milionários, hoje eu tô trazendo dois aplicativos pra vocês ganharem dinheiro no Pix, tá? Cês pedem muito aí, aplicativo que paga via Pix. Então tamo aqui hoje com dois aplicativos, tá? E o segundo aplicativo é lançamento, tá facinho de sacar todos os dois, tá? Então vamo lá, sem muitas enrolações, a única coisa que eu vou pedir pra você agora é o like, porque senão você esquece no decorrer do vídeo, então já deixa o likezão pra gente aí, vamo bater metinha de 600 likes nesse vídeo aqui, tá? Turma, tamo aqui então no aplicativo 1. Esse aplicativo aqui, eu já trouxe ele no canal faz bastante tempo, porém eles atualizaram, tá diferente, então parece que tá até melhor, pelo menos ao meu ver aqui tá melhor do que antes, ok? Então, aqui, quando vocês entrarem, se não tem que criar uma conta com Gmail, coisa simples, clica lá no ícone do Gmail, coloca o seu Gmail aqui e pronto, já tá na conta. Clicando aqui em meu, né, ele mostra a sua conta aí, o valor que você tem de saldo e tudo mais. Aqui em atividade, turma, é importante vocês entrarem, por quê? Ele mostra, né, a parte onde você vai ganhar dinheiro aqui no registro, né? Oxi, travou? Ah, meu Deus do céu, eu já peguei esse registro aqui. E aí, como é que eu faço? Como é que eu vou fechar e abrir de novo o aplicativo? Vamo ver aqui se agora vai, hein? E, ó, pronto. Oxi! Pedimos pra fazer o login de novo, ô meu Deus. Pronto, aí ó. Aí aqui, turma, ele vai dar um tutorial pra vocês, tá? Bem simples esse tutorial aqui, tá mostrando as funções do aplicativo e tudo mais. E aí aqui, ó, então você tem várias tarefas pra poder tá fazendo. Primeira delas é o check-in de ar, tá? Você clica ali no botãozinho, ó, check-in de ar, cada dia você coleta uma certa pontuação. É só clicar aqui, ó, ele já contabiliza lá pra você. E aí, você pode estar raspando aqui também, ó, tem área da raspadinha. Ali, ó, ganha mais moedas. É só assistir um anúncio, você ganha mais 100 moedas aí. O aplicativo tá bem legal, tá distribuindo muito o ponto, tá? Aqui embaixo, então, ele tem complete a pesquisa para iniciantes. Você pode clicar aqui e completar essa pesquisa, tá? São oito perguntinhas, ó. Aqui, ó, o que é o Tepcoin, né? É um aplicativo, vou nesse aqui, seis, aqui é moeda de ouro. Um delicioso doce. Vamos lá, como ganhar dinheiro, tá? Aqui, vamos ver se vai dar certo. Como convidar a instalar? Vamos lá, tá na última pergunta aqui. Quais comportamentos não são permitidos? Quantas duplicações? Ixi, errei. Ah, eu errei, cara, não é possível. Mas ganhei, ó, ganhei 500 pontos aqui. Beleza, a gente já tá com 20 centavos aqui, mano. Depois, a gente tem aqui, ó, jogar minijogos. Vocês podem clicar aqui. E aí, vocês podem estar jogando vários joguinhos aqui dentro do aplicativo e tal. Vou clicar nesse, nesse aqui, ó, jogo do futebol. Tomara que ele não vira a tela. Tá vendo? São jogos onde você não precisa fazer o download, tá? Então, bem simples, bem legal, não precisa baixar. Oi, acertei sem querer. Nem era pra chutar, não, velho. Era pra sair aqui, ó. Ô, meu Deus, é pra sair. Aí, boa. Então, tem vários joguinhos aqui. Aqui embaixo, comece a sua primeira tarefa de ganhos. Então, você pode clicar aqui em ir. Ele mostra, nessa parte aqui, você tem que fazer o download de um aplicativo. Então, ele fala, ó, pra você fazer o download, tá vendo, ó? Você clica aqui em receba, tá, ó. Aparece no topo, é permissão de uso e tudo mais. Então, aqui, sim, você tem que baixar o aplicativo pra conseguir ganhar pontuação, tá? Aqui na tela de início, galera, ele tem várias outras formas. A gente tem aqui, ó, o jogo de toque, né? Que é a roleta. Você pode girar essa roleta aqui 15 vezes. Porém, esses giros aqui, se eu não me engano, você só ganha quando você convida depois, tá? Aqui, jogos quentes, né? Não tem nenhum no momento aqui. Aqui, dá pra você ganhar dinheiro vendo anúncios, né? Vendo vídeos, ó. Pronto, já vi aqui o anúncio. É, por que ele não contabilizou? Era pra ter contabilizado, né? Minha pontuação. Aí, beleza. Temos aqui o código de convite, turma. Esqueci de falar com vocês. Na verdade, é código de presente, né? Esse código aqui, ó, vocês vão conseguir pegar nas páginas deles, tá? Telegram e YouTube. De vez em quando, eles soltam os códigos lá que você ganha um determinado presente. E aqui, o sistema de gente que ganha, como eu já falei com vocês, ó. Você pode convidar os seus amigos aí e você ganha uma certa pontuação. Aqui embaixo, ele mostra todas as tarefas, beleza? Então, você pode ter acesso a todas as tarefas só aqui na tela inicial. Então, aqui, minijogos. Aqui, recomendar, que é o sistema de gente que ganha. E do ladinho aqui, a atividade, tá? Pra sacar, é só clicar lá em cima em retirada, ok? E aqui, turma, ó, o que a gente vai fazer pra poder sacar? Ó, ele mostra aqui, ó, bônus por tempo limitado. Dez centavos, você já consegue sacar aí de uma forma muito rápida, tá? E aí, você pode escolher tanto o PagBank quanto o Pix, tá? E aí, no Pix aqui, o saque mínimo é de R$4,45, tá? Na PagBank também, R$4,45. Porém, a PagBank tem aqueles dois saldos menores ali, tá vendo? De R$10,89. Aqui no Pix, já não dá pra sacar esses valores, só os maiores. Dá pra você sacar até R$500. E, turma, esse aplicativo aqui, ele paga certinho, tá? Então, assim, vocês podem utilizar, fazer grana que vocês vão conseguir sacar e receber, tá bom? Então, daqui a pouco eu explico o jeito certo de fazer o download desse aplicativo. Porque agora eu vou mostrar o segundo, onde você também consegue ganhar dinheiro via Pix. E, pessoal, lembrando que esses aplicativos que eu trago pra vocês no canal são aplicativos de renda extra, tá? Você consegue fazer aí R$200, R$300, R$400, todos os meses, usando os aplicativos indicados aqui no canal, que são gratuitos. Agora, se você quiser aprender uma forma, né, de faturar de R$2 a R$5 mil por mês com uma ferramenta que você ativa e ela gera dinheiro no piloto automático pra você, igual esse último saque que eu fiz aqui, vou deixar aqui no comentário fixado, no primeiro link, um vídeo onde explica como funciona essa ferramenta e como que você pode ativar ela na sua casa e começar a ganhar dinheiro hoje, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, a gente vai criar uma pequena conta, tá? Vou clicar aqui em Siga em Up, beleza? Vou preencher o meu nome, né, o Username, é o nome que eu vou fazer o login no aplicativo. Full Name é o meu nome, meu nome completo, senha e e-mail. Pronto, criei a minha conta, tá? Vou salvar aqui a senha. E aqui, turma, como é que funciona esse aplicativo? A primeira coisa que vocês vão fazer quando entrar aqui dentro é clicar em Ref e Earn e aí vocês vão colocar um código, né, que é o código do canal aqui, ó, tá vendo? Ó, 5U2JWC, tudo maiúsculo, entra em Invitation Code, clica ali, vocês já vão ganhar uma pontuação aqui no aplicativo só de colocar um código, tá? Ah, não é obrigatório colocar, mas aí se você colocar o código, você já ganha um ponto aqui dentro do aplicativo. Temos aqui o Daily Check-in, né, que é o check-in diário, você clica, ele vai exibir um anúncio aqui rapidinho, de no máximo um minuto pra você. Então todos os dias você pode vir cá e coletar o seu check-in diário no aplicativo. Ó, vou clicar aqui em Procede, né, pronto, ganhei os 20 pontos. Aí, turma, eles têm aqui o grupo deles do Telegram, pra vocês poderem entrar. E aqui do lado ele tem algumas empresas de tarefa, tá? Então temos aqui, por exemplo, o Anads, tá? Vocês podem clicar aqui, ele vai abrir uma guia, tá? No seu navegador aí, tá bom? Aqui você vai ter que fazer o login, que é a sua conta. E aí ele fala, ó, baixar aplicativos, né, pra ganhar ponto. Então tem o aplicativo aqui que dá 12 mil pontos, 5 mil, 23 mil pontos, 14 mil e 700. Então tem muito aplicativo que pontua bem. Temos aqui também o CPA Lead, né, ó, que você pode abrir aqui também, ó. Ele mostra aqui algumas tarefas pra você fazer, tá? Temos a roleta, que é o Spin Win. Essa roleta aqui tem limite diário, tá? Se eu não me engano são 5 ou 10 giros, tá? Ou um só, tá? Depende aqui do aplicativo. Vou girar uma pra nós ver, ó. Ixi, não tem anúncio disponível, né? Mas aí quando você entrar, você vê aí, tá? Aqui em Transitions, né, Transações, ele mostra, né, a pontuação que você ganhou aqui no aplicativo. Então todo o seu histórico, ele aparece aqui. Ali é o SAC, né? Temos aqui a introdução, se você quiser dar uma lida aqui. Ele fala aqui, turma, na introdução, demora aí no máximo 5 minutos pra cair a pontuação pra você. Então se você fizer uma tarefa e não contar a pontuação ali, não se apavore, não se desespere, que no máximo 5 minutos a pontuação cai ali. Então aqui é pra compartilhar o aplicativo, pra avaliar e suporte. E pra sacar aqui no botão de Reden, tá? SAC mínimo 5 reais com mil pontos. Gente, isso aqui dá pra fazer tranquilamente com qualquer aplicativo que você fizer o download e cumprir todas as tarefas. E o SAC máximo de 30 reais com 5.500 pontos, tá? Desculpa, 5.500 pontos, 30 reais no Pix aí pra você, tá bom? Então esses são os dois aplicativos de hoje. Vou explicar agora como é que faz o download da forma correta. Ó, você vai acessar a aba de comentários aqui do vídeo, tá bom? Clica aqui em comentários, inclusive se ainda não deixou o like, deixa o like pra nós. Clicou aqui, vai ter o comentário fixado por mim. Primeiro link é o da ferramenta. Segundo link é o do meu canal do WhatsApp. Entra lá que tem muita coisa boa pra você no WhatsApp. E abaixa o link dos aplicativos. Então vai tá assim ó, baixa o app 1 e baixa o app 2. É só você clicar aqui nesse link, tá? Ele vai direcionar você aqui pro meu site, beleza? Chegando aqui no site, é só você descer o dedinho até o final da tela. Se você quiser ler aqui sobre o aplicativo, pode, fica à vontade. Mas não precisa ler, tá? É só você descer até achar o porquinho e encontrar esse botão aqui ó. Faça o download na Google Play. Achou o botão, pronto. É só clicar, fazer o download e ganhar a sua grana, tá bom? E é o seguinte, se você ficou com alguma dúvida sobre os aplicativos, deixa aqui no comentário que eu vou tá respondendo vocês, tá? Inclusive, comenta muito nesse vídeo aqui. Vão bater a metinha de 100 comentários aqui. Eu tô deixando o coração no comentário de todo mundo, tá? E aqui na tela agora tá o salve da galera que chega a ser no canal. Quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar. E se você ficou comigo até o finalzinho desse vídeo, comenta assim ó, 100 dólares. Só pra eu saber que você ficou comigo até esse momento aqui, tá bom? Vou deixar esse vídeo pra você assistir de um aplicativo que paga no Pix na hora. Você clicou, sacou, recebe instantaneamente. E vou deixar aqui também o vídeo de ontem que eu trouxe pra vocês aqui no canal. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha aí, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. E eu vejo você no próximo vídeo de amanhã desse canal lindo e maravilhoso. Fui!